Cindy, Austin Cindy, que venceu esta prova no ano passado. Esta prova, não esta prova, os dois. Venceu as 500 milhas de Daytona, né? No ano passado. Está ali o carro número 2, com o Chase Briscoe ao lado dele. As luzes do Safety Car já apagaram, serão 60 voltas, 150 milhas. Está aí a janela de combustível entre 38 e 42 voltas. Velocidade nos pits, 45 milhas por hora. Tem que ter cuidado, o piloto foi penalizado no Duel 1, ficou para trás. Tudo pronto para o início de prova. É a bandeira verde! 4 carros juntos ali, caiu lá, só mantém a primeira posição. O Bande Esportes, aqui o esporte, está em casa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Caiu Lasson mantém a primeira posição. Belo trabalho dele, Chase Briscoe está atrás dele. A gente acompanha o visual do Chase Briscoe. A pressão em cima do Caiu Lasson, que foge atrás do Chevrolet. Caiu Busch com o Chevrolet número 8. É o terceiro na fila de baixo. Ali vamos nos acostumando com o Buschinho. No 8, em vez do 18, Ari Calmirola, Lipe Paega, lidera a fila de cima. Exatamente. A gente viu naquela imagem interna do carro do Briscoe, o painel dele todo quadriculado. Então, de fato, provavelmente as equipes entraram com um pedido para que essa imagem, aquelas informações não fossem passadas na imagem da TV. Que quarteto de peso ali embaixo, hein? Larson, Briscoe, Kyle Busch e Chase Eddard. Vamos dar uma olhada aí novamente. Olha só, o Kyle Lasson sendo totalmente pressionado pelo Chase Briscoe. Lipe Paega, o Kyle Lasson tinha que ir para trás, né? Fazer a mesma coisa que o Alex Bowman fez, mas parece que ele está querendo lutar aí. Eu acho que ele não está nem conseguindo, na verdade. O que ele poderia fazer é ir para baixo das linhas amarelas e tirar o pé e ir para trás. O que você não pode ultrapassar pelas linhas amarelas, por baixo das linhas amarelas, mas você pode tirar o pé e ficar por dentro. Lembrando que ontem, na volta de classificação, o Kyle Busch, no top 10 da classificação, que aí depois da classificação, os 10 primeiros dão outra volta para fazer o top 10 do grid, o Kyle Busch acabou indo por baixo das duas linhas amarelas e perdeu a volta dele. Por isso que ele largou em décimo. É, na realidade, nessa aqui ele largou na quinta posição, mas ele ficou como décimo mais lento ontem, entre os 10 primeiros. Ele ficou em décimo. E aí, nesse segundo duel, ele largou na quinta posição. Outra coisa que é engraçada da gente observar nesse duel é como o carro 45 é igual ao carro do ano passado. Então ele continua com o patrocínio da Monster. É um Toyota também, mas tem os números invertidos em relação ao carro do Ty Gibbs que a gente viu no duel 1. Então a gente precisa ficar bem esperto para não confundir os dois aí na hora que estiver na pista, Sérgio. É isso aí. Kyle Larson segue firme ali na fila de baixo, recebe um baita empurrão do Chase Briscoe. Volta a liderar a prova. Depois temos Buxinho e Chase Sérgio. Os dois competindo ali com o Chevrolet agora. Na realidade o Buxinho, né, que era Toyota agora com o Chevrolet. Agora, digamos, entre aspas, é do time do Chase Sérgio. E o Daniel Soares é o terceiro na fila de cima. Ali vai atrás do Austin Sindic. Lipe Paiga, esse segundo duel aqui, me parece bem disputado, pelo menos, neste início. Bem mais arisco do que o primeiro, né. O primeiro foi bem tranquilo, inclusive quando eles estavam andando lado a lado. Esse aí não. Eles estão se empurrando o tempo todo. Opa, voou a janela, acho que do Ryan Priest. Ryan Priest, que é o quarto carro da fila de cima, ali voou a janela do passageiro. Se voou, ele tem que entrar no box pra colocar de novo, ele não pode andar sem. Eu continuo impressionado com o Larson aí, bandeira amarela. É, porque a janela ficou... Bandeira amarela, bandeira amarela. É, a janela ficou na pista, olha lá. Vamos dar uma olhada ali no detalhe... Ah, não. Nossa, mãe. Foi do Justin Haley. Uau. E ela bateu ali, voltou. Realmente não tem como os pilotos seguirem com isso na pista, né. E é uma peça grande, grossa e que tem pedaço de metal nela. Então não dá pra... Não é... Apesar dela sair voando que nem um papel, ela não é uma peça leve nem flexível. É que a velocidade era tanta que acabou fazendo esse movimento. E temos aí, Lipe, nossa primeira bandeira amarela da noite. Primeira bandeira amarela do ano. É, sem contar o Clash, né. É. É que isso também não é uma prova. É. Isso também não é uma prova valendo o pé justo. Pontos, então... Aliás, o Dave Earnhardt Jr. disse o seguinte, essa semana no podcast dele, ele disse que ele adorou a corrida do Clash, apesar de ter muita gente dizendo que foi muito longa e tal, ele disse, olha, isso é corrida de pista curta. Se vocês... A única coisa que eu mudaria aí talvez fosse que as voltas contassem em bandeira amarela e não toda vez que desse amarela virasse vermelha e congelasse as voltas. Que eu acho que inclusive os pilotos também não causariam tanto, minha impressão. O Bruno Ferreira aqui no hashtag Nascar Nuban de Esportes dizendo, pensei que com a saída do Buxão, a chegada do menino, o Gibbs, a Monce seria saído 45. Josimar Lemos dizendo, tô sentindo o cheiro de Big One nesse segundo duelo. Exatamente, porque o Buxão ia competir esse ano, né? Sim, ele tá aí em Daytona. Na verdade ele ia competir esse ano. Ele tá aí em Daytona. Aliás, foi engraçado, pra quem tá acompanhando ele nas redes sociais, ele tá demais. Ele virou um palhaço de marca maior. Ele entrou no túnel de Daytona e ele falou, quando sai do túnel de Daytona tem um bump, vai, um degrau, vai, porque você sobe e fica reto. Ele acelerou com o carro e deu meio que um pulinho, assim, na hora que ele tava entrando e ele começou a gritar, Daytona! Ah! E entrou lá, depois hoje de manhã que ele foi no McDonald's, pegou um lanche e foi comer na praia, dentro do carro, com o visual da praia. Ele na areia, com o carro na areia, que lá em Daytona é possível, que lá inclusive foi onde começou a NASCAR, que este ano completa 75 anos. É isso aí, por isso a gente vê em todas as provas, e tá nos carros também o símbolozinho 75, o símbolozinho número, né? 75, mas tem um símbolo também, tem todo um logo diferente com o 75. O José Adriano Mesquita dizendo, viu, o carro 50 por um momento, achei que estava assistindo Fórmula 1. E o Paulo Márcio, opa, cheguei no fim do duelo 1 e assistindo o duelo 2, vou de 8, valeu! E o Renan disse que prefere a classificação da NASCAR na vertical, quer dizer, temos uma visão geral das posições de cada piloto. Eu também prefiro. Olha, eu tô publicando exatamente nesse momento, na nossa hashtag NASCARNovantSports, o logo novo da NASCAR, esse logo comemorativo aí. Todos os carros parando nos speeds, decisão interessante, Lipe, será que eles conseguem na economia aí chegar até o final? Isso aí. Seria meio no limite, 50 voltas, até a relargada, talvez menos de 50 voltas. De qualquer maneira, todos parando, temos aí James Brisco, Arik Almirola agora com o número 10, volta na frente do Caio Larson, número 5. Caio Larson que já tem um título na categoria, voltou Almirola na frente, hein, Almirola, Larson, atrás dele. E teremos mais uma relargada, ou a primeira relargada, né, na realidade, da noite. Eu achei estranho o 14 trocar os quatro pneus, Sérgio. Talvez ele tenha trocado... Vamos dar uma olhada aqui na janela saindo, olha só. Foi do Haley, né? É. Talvez ele esteja insatisfeito com o carro, Sérgio, e tenha querido mudar um pouco o ajuste, e aí você muda na pressão de pneus. É por isso que ele trocou o pneu no box, para mudar um pouco a pressão e fazer com que o carro dele ficasse um pouco melhor. Está aí o Justin Haley, que é o líder da prova até agora, porque ele não parou. Ele sem janela, ele é obrigado a parar. Eu acho que, Lipe, ele está esperando ali para ver se alguém pega a peça para substituir. Porque não deve a janela, né, não deve estar ali disposto, não é algo que eles têm ali nos pits para trocar imediatamente. Deve ter no caminhão, deve ter não, com certeza tem no caminhão. Mas não tem ali onde eles estão, porque é algo que você não espera que você tenha que trocar durante uma prova. E Daytona é uma pista grande, né, do pit box onde a equipe está até o caminhão não é tão pertinho como em outras pistas menores. O cara tem que correr ali. Mas agora o Mirola já aparece na frente novamente, olha aí, está entrando o Justin Haley e atrás dele está entrando o B.J. McLeod. Aí o B.J. B.J., que a equipe dele esse ano mudou de Ford para Chevrolet, né? Lipe, essa é outra novidade, hein? Sim. Porque até o ano passado, nos Super Speedways, não havia essa regra do cone virtual, que é a regra que depois de uma bandeira amarela, os pilotos podem escolher se vão relargar de cima ou de baixo. Sim. Os Super Speedways até o ano passado era obrigatório se você estava nas posições, tirando o líder. Sim. Tirando o líder. Se você estivesse numa posição ímpar, você largava de baixo, numa posição par, você largava de cima. Depois da bandeira amarela, né? Depois que saída dos pits ou no meio da bandeira amarela. E agora não, agora os pilotos podem escolher e pela primeira vez a gente está vendo isso sendo aplicado no Super Speedway, que é o que a gente vê comumente já há algum tempo em outras pistas de uma milha e meia, de meia milha, enfim. Outra coisa que mudou também é que eles aumentaram 50% a zona de relargada ali. Então é 25% para frente e 25% para trás, a pedido dos pilotos para que essa zona de relargada fosse um pouco maior. Então a gente teve já duas largadas, mas essa é a primeira relargada que a gente vai ter acompanhando ali a zona de largada, barra, relargada. O Igor Yuri dizendo essa amarela foi bizarra, a primeira vez que vejo a janela soltar. O Flávio Zane dizendo a Nascar podia deixar a pole e o segundo colocado para definir também nos duos. Não, mas aí o Flávio, aí a classificação não ia fazer nada. Então dessa maneira eles têm um evento na quarta à noite e tem um evento na quinta à noite. Exato. São dois eventos. Vamos ver, tudo pronto para o reinício de prova. Luz do safety car já apagada. Na primeira fila temos o Arikel Mirola e o Kyle Larson. Bandeira verde! E o Austin Sindic já pressiona o Arikel Mirola, hein? Na fila de baixo ali, pressão total do Austin Sindic logo depois da relargada. E o Kyle Busch vai pressionando o Kyle Larson. Kyle Busch número oito, galera. Não se esqueçam. Depois temos o noventa e nove do Daniel Soares. É o terceiro na fila de cima. O nove do Chase Elliott é o terceiro na fila de baixo. Falta número onze. Apenas de sessenta programadas para esse segundo duel. O Kyle Larson mantém a frente agora com o Arikel Mirola na segunda posição. O Buxinho vai por cima sendo empurrado pelo noventa e nove do Daniel Soares. De novo o Lipe Paiga. Kyle Larson indo com tudo ali. Não quer saber de ir para trás, não. E o Kyle Busch lutando ali pela vitória no duel. É, o Buxinho está precisando de uma vitória. Venceu muito pouco nos últimos anos. Ano passado venceu uma vez apenas. É, aquela vitória errada. E foi uma vitória errada. Ele andou bem em algumas pistas. Ele também jogou fora a vitória em algumas oportunidades. A tática da equipe, a equipe ajudou. Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo isso para não desmerecer também a vitória dele. Porque teve outras ocasiões que o destino foi ao contrário. Ele não ajudou o Buxinho. Mas não foi bem, né? No geral, não foi bem. Olha, eu acho que a gente devia ficar de olho no Ryan Priest para esse ano, viu, Sérgio? Está na quinta posição. E ele andou bem já no Clash. Não é nenhum parâmetro, mas ele andou bem no Clash. Está andando bem aí. A gente tem que ficar de olho nesse rapaz aí. Porque ele tem tudo para querer se consolidar nessa vaga aí. Visual é do Austin Sindrick. E o Ryan Priest, que o Lipe se referiu, está no 41, tá? Para quem ainda não sabe ou para quem começa a acompanhar agora, Ryan Priest com o 41 no lugar do Cole Custer. Cole Custer, que plotava o 41, agora vai plotar na Xfinity Series. A gente viu alguns onboards ali. Olha, desde 2017, Sérgio Lago, que um piloto não faz a pole e ganha o duel. Foi o último. O último foi o Chase Eretti em 2017. Caiu Larson, mantém a primeira posição. Na realidade, a pole do duel, né? O que você está dizendo. Pole do duel. Não, fez a pole da corrida e ainda ganhou. Ah, porque a pole da corrida é o Alex Bowman. Sim, sim, sim. É, não. Então, se ele tivesse ganho, ele teria... Tá, teria sido como o Chase Eretti fez em 2017. Ele foi o pole e ganhou o duel dele. O Alex Bowman tirou o pé e a gente está vendo claramente que o Larson não está tirando. É, são modos de ver a prova diferente, né? O Larson realmente está competindo. Acho vários do Larson também. Lipe, eu aplaudo o Kyle Larson por competir, entendeu? Ele não está tirando o pé, não condena o Alex Bowman não, entendo completamente. Não, mas aplaudo o Larson. Na verdade, eu vou te dizer, se eu estivesse no lugar do Bowman, eu tiraria o pé. Se eu estivesse no lugar do Larson, não. Eu acho que os dois estão fazendo certo. Olha, agora o Kyle Busch entrou na frente do... O Kyle Busch e o Daniel Soares subiram para frente ali do Larson, olha lá. Primeiro e segundo colocados, Kyle Busch e o Daniel Soares. Daniel Soares que renovou o contrato dele por mais alguns anos, portanto, múltiplos anos. Veremos ainda o Daniel Soares competindo pelos próximos anos, né? Na Asuka Cup, campeão ele que foi campeão da Xfinity Series. Quem sabe aí, Lipe, pode se tornar um mescão campeão da Cup. Não é impossível, ele não é favorito, mas não é impossível. Não é impossível, mas eu acho pouco provável. Pouco provável, de acordo. Mas... O meu live time travou totalmente aqui. Ele está na corrida 1 ainda. Não, eu estou no Kyle Busch na liderança. Volta para o nasca.com e receita. Kyle Busch lidera a prova. Daniel Soares, Kyle Larson, depois a área que é o Mirola e o Ryan Preece. Olha o 45 ali, sendo pilotado pelo Tyler Eddick. Esse é um outro conjunto novo que a gente vai ter que... Que vai ter não, vai ter que se acostumar, né? Vai ter que acompanhar, vai acompanhar, vai ter que se acostumar. Em 2023, que o Buchão, infelizmente, teve que se aposentar. Devido a concussão que sofreu um pouco no ano passado. Ele não participou de toda a parte final da temporada. O Tyler Eddick, que a princípio iria para a equipe 23-11 em 2024. Foi adiantada a ida dele para a equipe. Justamente por causa da aposentadoria precoce do Kurt Busch. Precoce não, porque o Kurt Busch é um veterano, né? Mas precoce no sentido de que ele ainda ia competir pelo menos esse ano. Tinha planos, tinha contrato para competir ainda em 2023. Tanto que ele continua ali na equipe e, segundo ele, segundo o próprio Danny Hamlin, a partir do momento que ele for liberado para voltar a correr, ele deve fazer algumas provas nesse carro 67 aí, que hoje está correndo o Travis Pastrana. O Hora da Velocidade pergunta, Kilipe, teremos uma briga como em 2022 entre Larson e Elliot? Baita rivalidade dentro da Hendrick. Com certeza. E o Beto Policarpo dizendo, terceiro, agora preciso me reeducar. Eu busco o carro 8, tenho que mudar para carro 8 no muro. O que é isso, Beto? O que é isso? Se eu soubesse o final do seu tweet aqui, eu não teria lido. Por quê? Estou brincando, eu ia ler igual. Olha, é engraçado, né? Porque a gente tem alguns amigos, né? Que são torcedores fiéis do Caio Busch. E eles já mudaram. Eles eram toyoteiros, malucos. Agora já estão todos chevrolezeiros, né, Sérgio? É. Grande abraço para o Neymar Degosinho, que está lá em Deitona. O Marcelo de Freitas pergunta, Sérgio, vou deixar o Lipe responder. Esse Pastrana é aquele mesmo? É. Claro que é, ele mesmo. Olha, é o Travis Pastrana, inclusive alguém tinha mandado aqui, eu perdi. E aí eu acabei não falando. Mas alguém falou, eu espero só que o Pastrana não resolva fazer backflip na NASCAR. Backflip, que é aquele movimento onde o piloto salta e dá um mortal para trás com a moto. Que o Carl Edwards fazia isso. Isso, só que ele fazia pé, né? Ah, ele fazia. O Pastrana não faz com a moto. Ah, bom, não, é um pouco diferente. E aí ele falou, espero que o Pastrana não faça isso com o carro da NASCAR. Nós também esperamos. Caio Busch mantém a liderança. Daniel Soares é o segundo colocado. Depois Caio Larson. Temos Chevrolet 1, 2 e 3. Depois Almirola e Kostin Sinek na quarta e quinta posições. Dando Ford e Ford. Depois Chase Sinek e Corey LaJoy em sexto e sétimo. Ou seja, Almirola e Kostin Sinek na quinta posições. Entre os sete primeiros colocados. E seis Chevrolet entre os dez primeiros. O primeiro Toyota a aparecer, Almirola e Kostin Sinek na quinta posições. Depois temos Danny Hemingway em décimo segundo. E o Tyler Reddick em décimo quarto. Olha, Corey LaJoy está em sétimo com o carro certo, Sérgio Lava. O Corey LaJoy anda muito bem nesse tipo de pista. Ele, o ano passado, disputou a vitória em Atlanta com o Chase Elliott. Chase Elliott acabou mandando ele para o muro. Porque, como lá, a corrida é tipo Super Speedway. O que aconteceu? Aí. Olha o prato do Keselowski aí, ó. É, eles tentaram tirar o Priest. Número seis. Keselowski é o número seis, tá? O Keselowski tentou. Ele e o Hemingway tentaram sair de trás do Priest. E o Priest foi firme. Aguentou bem. É, agora o Keselowski está fazendo o que ele fez ano passado e foi criticado. Está bem agressivo. É. Bom, só para terminar, é bom, é legal e eu gosto de ver o Corey LaJoy andando aí na frente. Ele está em sétimo de 21 carros. Está em sétimo, só tem 21 carros. Mas eu gosto de ver ele andando aí. Temos aí o Bustinho, seguindo na frente. Daniel Soares, Lipe, fazendo uma boa prova ali na segunda posição. Ele que tem uma vitória na categoria, uma, né? Que foi em Sonoma no ano passado. Não chegou a vencer uma segunda. Foi no circuito misto, evidentemente. É, evidentemente não, né? Porque, assim, o que a gente espera do Daniel Soares é o melhor desempenho em circuitos mistos. Mas ele andou bem em alguns ovais. Falando nisso, olha a Júlia Piquet ali, aquela loira. Que estão mostrando ali, filha do tricampeão Nelson Piquet. Que é a noiva barra esposa do Daniel Soares. Já que estávamos falando dele. É, sabe o que eu entendo, Sérgio? Se você olhar o desempenho da equipe Track House o ano passado, foi muito bom. De modo geral, né? Ele sempre andando na frente e tal. Eu vejo o Daniel Soares um pouco abaixo do Rocha Stain. Mas o Rocha Stain teve três vitórias. Três vitórias para o Rocha Stain e uma para o Daniel Soares. Para mim é beleza. Em um ano onde venceram 19 pilotos. Não, é excelente. É. Uma equipe com dois pilotos. Exato. Não, e quatro vitórias em total, né? Então... Estamos ainda na primeira metade da prova. Os carros em fila única, os pilotos em fila única. Portanto, uma situação aí de aguardo, digamos assim. Estão esperando aí para decidir o que fazer. Olha, alguém estava falando aqui que o buchinho está andando bem, mesmo com tendo perdido um número, que é o número 1. No 18 ele foi para oito. Caiu o número 1 e ele continua andando bem, mesmo só com o número 8. Acompanhamos aí alguns onboards sem mudanças de posição. Então, Lipe Paiga, é... Do primeiro ao décimo nono colocado, temos uma diferença de cerca de dois segundos. Depois temos o Conor Daly, 33 segundos atrás, ainda na mesma volta. E o B.J. McLeod está uma volta atrás. É, o Conor Daly deve tomar essa volta logo. Ele disse que o carro está bem melhor, que o carro agora ficou dirigível. Mas como ele não está andando junto com o pessoal, está todo mundo virando 47.7, 47.8 e ele está virando 50.7. São três segundos de diferença. Eu posso falar uma coisa? Minha opinião, pessoal, Sérgio Lávio. Ridículo esse painel quadriculado aí, sem mostrar as informações para a gente. Então, eles que foquem de outro jeito. A gente pode... Tem várias maneiras de não mostrar isso. Agora, mostrar quadriculado não dá. É meio frustrante, né? É frustrante. Demais. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Serenvolvimento. Um momento. Desenvolvimento. Um momento. E a gente viu ali Alguma movimentação bem interessante Danny Hamlin Com o Tyler Reddick O Tyler Reddick ajudando ali o Danny Hamlin Ficar à frente do Brad Keselowski Alguma movimentação Acontecendo na parte de trás Do pelotão E interessante também o constante falar Dos spotters Que ficam em cima Da arquibancada ali Conversando com os pilotos Dizendo o que eles tem que fazer, o que eles não tem que fazer O que está acontecendo Fazendo sentido Se tem algum carro que está tentando ultrapassá-los Se aconteceu alguma coisa à frente E olha como o carro do Hamlin acabou ficando E agora o Brad consegue pegar o vácuo dele Se aproximar E aí você vê que os dois juntos Olha como o Brad tendo chegado na traseira do Hamlin Já empurra o Hamlin para frente Para ele chegar perto do outro carro da frente Bem legal ver isso E o Chase Erick aí pressiona o Austin Sindrick Chase Erick no 9 O Austin Sindrick no carro número 2 Aquele grupo ali Leap do Danny Hamlin Me parece que está um pouquinho para trás Eles não estão conseguindo se manter exatamente No grupo da frente O Brad Keselowski Talvez tenha até sido por isso Que o Hamlin foi para cima do Kaselowski Que o Kaselowski estava mantendo uma distância ali Que não era legal Olha, você vê que tem uma diferençazinha aí Está vendo? É, e o Conor dele vai tomar a volta ali na frente Não tem a mínima chance do Conor dele Ele vai entrar atrás do pilotão E vai ser o free pass Caso haja uma bandeira marana Estamos chegando a metade deste segundo duel E Kyle Busch vai comandando o espetáculo Mas a gente só vai saber mesmo o resultado pertinho do final Por enquanto ninguém se aventurando a uma segunda fila Ninguém se aventurando na tentativa de ganhar posições Sérgio, de verdade Eu não sei se eles têm combustível para terminar essa prova, hein? A impressão que eu tenho é que eles não têm Que eles ainda vão ter que fazer pelo menos um splash and go Se não der outra bandeira amarela, é claro É, ou será que estão tentando poupar aí? Vai ser... Se terminar, vai ser no super limite Eu também acho que não dá não, mas... Estava na volta 9 quando eles pararam, sei lá 9 Tudo bem que o Chase Briscoll, por exemplo, tocou 4 pneus Então encheu o tanque até o talo que dava Porque ele botou mais combustível Porque ele não precisou Ele teve que ficar parado mais tempo Tanto que ele perdeu várias posições E está lá para o fundo desse... Desse pessoal aí Mas... Eu não sei não Sinceramente Eu acho que eles não têm combustível para terminar E aí a gente viu ali Algumas imagens de Daytona Esse oval aí Que fica próximo à praia de Daytona Que originalmente os carros da Nascar corriam Na praia de Daytona Faziam uma curva e corriam a outra reta Era a estrada paralela à praia A estrada da praia, né? A rua da praia, enfim Mas esse... Esse... Autódromo que foi inaugurado em... Oval Que foi inaugurado em 1959 Ele... Fica, Lipe Afastado da praia Ele está a uma certa distância da praia Não está do lado, não Inclusive assim A pé deve ser uma boa caminhada Acho que não é impossível ir a pé Mas é uma caminhada A reta dá umas 3 milhas Alguma coisa assim É, são 5 quilômetros É, então É longe E a neta Flutuando É Então realmente não é do lado, não Dá pra andar Mas não é do lado Opa Agora é só mais uma tentativa ali É o Chase Brisco De tentativa de ultrapassagem E trabalhando justamente em cima do Travis Pastrana Que está na 18ª posição O que a gente está vendo Tem algumas batalhas ali Mas pra trás, né? É, eu tenho a impressão que o Chase Brisco Está tentando subir Está tentando passar o Pastrana Pra ir pra frente Mas ele não conseguiu Agora o próprio Riley Herbst Que também está estreando na... Na Daytona 500 Acabou passando e deixou ele pra trás Ele ficou preso ali atrás do carro 67 Em compensação o Danny Hamlin e o Brad Casalos Conseguiram grudar ali naquele pilotão, né? É, estão atrás O Danny Hamlin está atrás agora do Ryan Preece A gente vê ali o Danny Hamlin É, bom Não dá Está um pouco atrás É quase no final da imagem Agora se desapareceram O Ryan Preece O carro dele é vermelho Isso, tem um carro vermelho E depois um carro branco Branco O FedEx Aliás, está legal esse carro Pra comemorar os 50 anos da FedEx Olha o trabalho Que o Alcincinic está tendo no volante Na turbulência Pra acompanhar o carro Do ar que é o Miró É o quinto colocado E aí é o Martin Truex Jr Martin Truex Jr Que é o nono colocado Está atrás Do Todd Gilland Olha lá o movimento de novo Do Danny Hamlin E do Casalos E do Tyler Reddick Exatamente E vão deixando pra trás O Ryan Preece Pelo menos tentam deixar Para trás o Ryan Preece É Danny Hamlin trabalhando Com o Brad Keselowski E o Tyler Reddick Olha O Hamlin e o Keselowski Ficaram à frente do Ryan Preece Mas o Tyler Reddick não conseguiu É O Reddick ficou E agora a tendência É que ele vá pra trás da fila Olha E o Hamlin já está Chegando ali por cima de novo Dessa vez para tentar Ultrapassar O Justin Hayley Justin Hayley Exatamente É O Danny Hamlin Sabe muito Andar nesse tipo de pista E o Brad Keselowski Também É que agora ficou Agora o Hamlin Conseguiu completar A ultrapassagem E o Brad Keselowski Não É Mas Belo Pouco a pouco Vai avançando o Danny Hamlin Vamos ver Esse foi O empurrão Que fez com que ele Ganhasse essa posição do Healy É Mas ao mesmo tempo Acho que a intensidade No empurrão Também não ajudou o Keselowski Não Porque ele teve que dar uma recuadinha Ele bateu e Ele perdeu velocidade Se ele tivesse chegado um pouco Ele deveria ter empurrado Ter grudado Não estou dizendo que é fácil não Mas o ideal teria sido Ele grudar e empurrar E não dar um bump Porque ele acelerou o Hamlin Mas ele ficou para trás Ele perdeu velocidade Ele perdeu O que o Hamlin ganhou Ele perdeu Olha o Hamlin de novo galera E agora o Hamlin Vem com o Jason Hayley Atrás dele O Hamlin Pouco a pouco Vai avançando Temos movimento Em Daytona Olha o Hayley Não deu para entrar Hayley Muito Muito pouco ali O Danny Hamlin O Jason Hayley Não consegue entrar E é o Gregson O visual é do Noah Gregson galera Que esse ano vai disputar A temporada completa Da Nascar Cup Ele e o Ty Gibbs Que tiveram um incrível duelo No final do ano passado O Noah Gregson Foi o piloto com o maior número de vitórias Next Feet Series O Ty Gibbs foi o campeão Venceu Acabou com o título Mas os dois estão Disputando títulos de novo Novato do ano agora Na Nascar Cup Os três pilotos Que foram destaque no ano passado Na X-Men Series Estão disputando a Cup O AJ Além desses dois Ainda tem o AJ Omendinger Que também venceu várias provas E foi protagonista Até a final Ou até Pré-final É porque ele não foi para a final Não foi para a final Mas é isso Se você olhar ao longo do ano Eles três foram os caras E aqui ó O Lírio coloca aqui No O NASCAR No Bande Esporte Para a galera ver O Brasil já pegando Intimidade com o ambiente Da NASCAR Mostra a equipe Do NASCAR Brasil Ali no News Mirna Para quem quiser ver A foto da galera Eles devem estar animadíssimos Com toda razão É legal demais O Joey Gibbs BR Dizendo o segundo duel Bem mais animado Que o primeiro Sem dúvida A gente está vendo Movimentação ali Olha só o Danny Hamlin Agora o Gregson Passa por ele O Danny Hamlin Ficando para trás O Chase Elliott Tirou o pé Para entrar atrás Do Danny Hamlin Ele subiu E o LaJoy foi junto Então eles criaram Uma terceira fila E agora A gente está vendo O Redick Empurrando o Chase Elliott Olha o Chase Elliott Vindo com tudo É, mas o Hamlin Perdeu várias posições E a questão É ver se ele consegue Se recuperar Olha o Daniel Soares A pressão em cima Do Kyle Busch Na batalha Pela primeira posição Balança o Buschinho Quem quer ver O Buschinho no muro Está nervoso Está quase feliz E os fãs do Buschinho Também Segue a pressão Na batalha Pela primeira posição Caio Larsson Que se não Se envolver Olha o Buschinho no muro Buschinho no muro A bandeira amarela Vem A pressão Do Daniel Soares Um bafafá lá atrás Um Quase um biguana Isso não foi Foi quase Exatamente Austin Hill Lipe Paiga Pode estar perdendo A vaga dele Para as 500 milhas De Daytona O Kyle Busch Aí vai sair Fumando Daí de dentro Lipe Paiga Não tem nenhuma frase Não Eu não vou Eu não vou Falar mais nada O fumando Foi natural Não vou falar mais nada Não chora Não Não Se não os fãs do Buschinho Vão ficar zangados Comigo Eu vou começar O ano cometido Tá bom Olha A gente viu O Justin Haley Passou na grama É O Priest também E E aí O que acontece Sérgio O Precisa ver Se o carro 62 Teve danos Que tipo de danos Se ele consegue continuar E se ele não perde A volta Porque o Corner dele Tá uma volta atrás Então precisa ver Se Ou duas voltas atrás Na verdade Então precisa ver Não Talvez seja uma E o Lifetime Não tá contando Nossa O Safety Truck Ali passou voado Vamos É Uma volta Tá certo O BJ McCloud E o Conor dele Tão uma volta atrás Vamos ver Como vai ser Eu acho que É fim de prova Kyle Busch Provavelmente tem que Ah não Kyle Busch acabou Acho que acabou E vai largar do fundo O pelotão Lá na É mas de qualquer maneira Ele vai terminar Em último Ou um dos últimos Ah sim No No segundo duel É Ele já ia largar Lá de trás Então Mas agora Será que ele vai ficar Feliz com o Suárez Esse pode ser Mais um duelozinho Para esse ano Já tivemos lá No Clash O O O Companheiro do Suárez O Chastain O Hamlin Tocando no Hamlin É eles tem imã Um com o outro Não é possível É Já tivemos O Austin Dillon No 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 23 No Bubble Wallace E o Logano Caio Busch Você diz que é erro Mas discordo O Lipe Paiga O piloto não erra assim Robertinho Está falando aqui Discordo O Lipe Paiga Mas Mas de qualquer maneira Deixa Isso ficou para trás Mas Lipe É Será que o O 99 O Daniel Soares Esforçou demais Ali Isentamente falando Eu não sei Porque a gente já estava Observando Ele já estava Ele estava mantendo Uma pressão muito forte Ali Sobre o Caio Busch Na minha opinião Corrida Foi lança de corrida Mas talvez Desnecessário Nesse ponto Da corrida Entendeu o que eu estou colocando Faz parte da corrida Mas se fosse faltando Três voltas Quatro voltas Mas não Faltando Vinte voltas Eu acho que a gente tem que pensar uma coisa Deixa a TV americana voltar Do comercial Que a gente provavelmente Vai ter o replay E a gente vai ver Se o Larson Não estava empurrando O Daniel Soares também Porque as vezes O Soares está ali no meio Ele não tem o que fazer Se o cara de trás Está empurrando ele Ele tem que segurar o volante reto E ir para cima Porque ele está sendo empurrado O Herbst está fora da prova também Porque deu para ver O eixo traseiro dele Olha aí Não é boa notícia Para o Aston Hill não Olha só Danos do lado direito Bastante severos Rapaz O Herbst A coisa está feia Foi o pior dos carros Acho Não tinha laço nenhum É Não tinha Olha só Ele estava na lateral Ali do Kyle Busch Não Agora entrou o 5 É Mas o 5 Mesmo não encostado Ele fez Não Mas aí já abriu Aí já abriu É É Tudo bem Pode Pode ter tido alguma influência Do 5 O problema Esse lateral O problema É você empurrar Lateralmente Do jeito que ele empurrou É Eu acho Lateralmente Que eu digo Não alinhado Desalinhado E essa eu vou botar Na conta do Soares Para mim foi um erro Do Soares Erro de empurrada E o Priest Também foi pela Grama O Hayley O 62 É infelicidade O Pastrana Também Acabou envolvido A suspensão traseira dele Ficou torta O Pastrana aparece Inclusive em último No live time Todo mundo parando Ou pelo menos Os que sobreviveram Parando E errou a parada O Daniel Soares Ele que era o líder Errou a parada Volta Daniel Soares Olha só O Braco Keselowski Do lado esquerdo Do seu vídeo Agora é o Aricão Mirola no 10 Aricão Mirola Voltou ali Lado a lado Com O número 5 Do Caio Lasson E o Daniel Soares Voltou lá atrás Passou do boxe Teve que dar ré Não tem o que fazer Olha lá Errou Ele errou Errou Estava nervoso O Daniel Soares Olha Ele deu Ele engatou A ré muito rápido Olha só O Braco Keselowski Teve que escapar Pela grama Para evitar o toque Do Martin Truex Jr Na realidade Foi fechado ali Pelo 2 Do Austin Sindic O Austin Hill Lippe Disse que Está muito ruim O carro dele Vamos ver Ele aparece Duas voltas Atrás Conor dele Também Vai ser interessante Vai ver Quem que vai Avançar Na verdade Olha lá Olha como Como o próprio Pastrana Empurrou O Hill Para cima Do Herbst E esse é o Chase Briscoe Que a gente estava Vendo o visual É E ele passou ileso E ele está ali Ele não parou Lembra que eu falei Da outra vez Ele botou 4 pneus Sim E ele abasteceu mais Que os outros Está aí a prova E agora Essa bandeira amarela Estende A janela Para ele Exatamente Porque tem carros Na pista Que estão sendo Retirados E tudo mais Carro de segurança Na pista Então Não é uma bandeira amarela Curta Como foi Pelo Voo da janela Do Haley Aquela no começo Primeiro acidente Do ano Né Sérgio Na Daytona Ah Ele parou agora O 14 Provavelmente Não dava Para ele terminar A corrida Mesmo Poupando Eu acho que Por que que eles Ficam na pista E esperam Para parar depois Para ficar atrás Mesmo Para ir para trás Ele já estava Andando atrás Do pelotão E agora Eu acho que Isso é só Para ele voltar Lá para trás Para onde ele estava Andando Agora Não esperem Nada menos Do que A agressividade Do Chase Brisco Daqui Para o final Da prova Eu diria Não esperem Nada menos Do que a agressividade Dos pilotos É São 17 Agora para o final A gente provavelmente Vai largar com 15 O IEM Dizendo aí Bustin tirou o Hubst Eu não vi Bustin tirou o Hubst Só não precisava Ter se arrebentado Também Ele voltou Né É ele voltou Mas não foi ele Que foi parte Do acidente A NASCAR Brasil A NASCAR Brasil Dizendo a partir De agora É 99 No muro No muro A Joyce Ele é bem feito O Soares O Andréas O Número Dizendo aqui Olha Acabei ele passando O pano Braço duro Do buchinho Que isso Ele foi Olha O Lipe Paega Aqui do meu lado Tá dizendo Por favor Não Eu concordo Acho que ele empurrou Acho que ele exagerou Na dose Ali No momento Da prova A gente tem que ver O seguinte É uma prova longa Alguns lances De agressividade Acho que Tem que ser agressivo Mas não necessariamente Nesse momento Da prova Num super speeder É O que eu acho É que talvez O Soares Tenha sido informado Desses movimentos Que o Danny Hamlin Tava fazendo E vindo Ultrapassando todo mundo E talvez ele Tenha tentado Imprimir de fato Um ritmo Um pouco mais forte Pra evitar Essa chegada Do Danny Hamlin Que é um cara perigoso E o Beck Aqui dizendo Olha o Conor Daly Classificando Dirigindo uma Britadeira De repente Eu acho que agora Oficialmente A gente pode dizer Sobe som E aí está o diamante A Nasca 70 É Muita coisa É por causa É por causa das Bodas de diamante Né Sim Olha lá Adeus Austin Hill Não vai participar E Oficialmente Conor Daly Vai entrar É É É isso aí É o que a gente Falou no início Da transmissão Pode A chance É mínima Mas isso é Nasca A chance É pequena Mas pode Acontecer E aconteceu Dizendo que Estava muito Muitos empurrões Na pista Que Fez o Que pôde Para se manter Na pista Detesta Isso Que isso Tem acontecido Para a equipe dele Vai ser Um longo Caminho Diz ele Agradece O 3T Que é o patrocinador O Beto MGM Estaremos De volta No domingo Vou falar Uma maldade Aqui Eu gosto Do Kyle Busch Mas equipe Nova Mas a cara Continua Mesmo Quando ele Perde Mas essa A cara A cara Não mudou Tudo pronto Para o Reino Mas é bom Esse é o Bustin Que a gente Gosta Tudo pronto Para o Reino Início de prova Bandeira Verde Arikel Mirola Na parte Debaixo Sendo Pressionado Pelo Brad Casalowski Em cima Em cima Temos O Kyle Larson Com Austin Sindrick Atrás dele Como o Sindrick Empurra bem É inacreditável Ele é um Baita Empurrador Alguma Confusão Ali atrás Opa Descendo Ali O Brad Casalowski Desce Não pode Ultrapassar Por baixo Da linha Amarela Tirar o pé E isso Proporcionou Que o Larson Assumisse A liderança Mas a Nazca Disse também No briefing Para os pilotos Lipe Que se alguém Não foi o caso Mas que se alguém Para impedir De ser Ultrapassado Está sendo Ultrapassado E para que Esse piloto Não seja Ultrapassado Ele force O outro Para baixo Da linha Amarela Esse piloto Que forçou O outro Para baixo Da linha Amarela Vai receber Bandeira Preta Também Perfeito Olha o Brad Em terceiro Sérgio Do lado Do ex-carro Dele Ali É Brad Keselowski Fez bonito No ano passado Venceu O Du Em que participou O primeiro Du Arikão Mirola Vai por cima Brad Keselowski Empurra O Kyle Larson Mas o Austin Sidrik Fica atrás Do Arikão Mirola Quem é o Come quieto Dessa turma Aí Sérgio Martin Truck Júnior É ele Olha o homem Ali Terceiro carro Na fila Debaixo Que que é isso De onde ele apareceu Olha só Lipe Dá pra ter uma ideia Do trabalho Que esses pilotos Têm Não é fácil Galera Não é fácil E o Brad Keselowski Segue empurrando Ali O Kyle Larson Cada um Com título Na categoria Aliás Brad Keselowski O último piloto A conquistar Um título Pela Dodge É um feito Incrível Almirola Se posiciona Na frente Do Kyle Larson É o líder É o líder Da prova Desanimado Temos Almirola Na frente Volta Número 50 De 60 Olha o Chase Hélio Tá ali Com o número 9 Vai se mantendo Entre os 10 primeiros O Lajoy Na frente do Chase Hélio Sérgio Sabe aí Mas Lembrando que Uma vitória Não vale Um lugar Nos playoffs Tô falando Pelo Lajoy Ah sim Seria Tá longe ainda Tá ali O terceiro Na fila de cima É o Kyle Lajoy O Daniel Soares É o quinto Na fila de cima É um dos últimos Da prova É ele Com aquele erro Que ele No boxe Ele largou Em último Aí né É Um dos últimos Entre os que estão Na pista Importante É Temos Quatro carros Fora da pista Austin Hill Kyle Busch Riley Herbst E Travis Pastrana O Conor dele Continua andando Mas ele ficou Pra trás Já ele perdeu Contato com o pelotão E tá lá Pra trás Já tá 8 segundos Atrás do Líder É eu sinceramente Não sei o que ele vai fazer Nas 500 milhas De Daytona Mas tá conquistando Uma vaga Pra prova E fala aí Não necessariamente Do Conor dele Do conjunto Né Conjunto piloto Carro Sim Olha a Nascar Tá vendo Que ficou feio Aquele quadriculado E eles estão Tentando focalizar A câmera Pra não pegar O painel do carro Tá ficando Mais estranho ainda Olha o Sindic Sindic Por cima Vai sendo empurrado Pelo David Gillan Todd Gillan Perdão Todd Gillan David é o pai Todd Gillan E o LaJoy Tá atrás Opa Olha o LaJoy Foi lá fora Conseguiu segurar Impressionante O Chase Elliott Logo atrás dele Atrás do Chase Elliott O Daniel Soares E atrás O Chris E eu sigo não acreditando Leap Paiga Do Caio Larso Ali naquela posição Vamos ouvir O Travis Pastrana O Travis Pastrana Tá dizendo que aprendeu Muito sobre o carro Tá aprendendo Sobre como ele Fica mais devagar Como ele fica mais rápido Dependendo do tráfego Ele tá entendendo Como as linhas Funcionam E que tava muito intenso Desde o começo Você tem que prestar atenção Em tudo que tá em volta De você E aí fica meio nervoso Tá nervoso agora também Né, Sérgio? Um pequeno dano no carro Mas tudo bem pra domingo Agora que a gente já teve azar O azar saiu da frente E domingo é só alegria Boa sorte Temos aí O líder É o Ari Calmirola Olha o Brad Kasselowski aí Segue empurrando O Caio Larson Olha o Martin Truex Jr Mas O tráfego tá intenso Lipe Tá difícil Você conquistar posições ali Porque o piloto não consegue Ninguém por enquanto Pelo menos Se arrisca Fazer uma terceira fila Que em Daytona É muito mais complicado Do que Por exemplo Em Taladega Sim Não que não dê Pra fazer a terceira fila Em Daytona Óbvio que dá Mas em Taladega É tranquilo Não tá sem Sem estresse nenhum E Daytona Já fica mais apertado Seis voltas pro final Hein, Sérgio? É isso aí Muito nervoso Agora o Almirola Deu uma despontada Na frente ali É, mas ainda falta Vamos ver se o Almirola Segura Almirola Que ano passado Chegou a ser anunciado Que ele se aposentaria Mas acabou Renovando o contrato Ele tem um patrocinador Sólido Que é a Smithfield Então realmente Não tem sentido Porque muitos pilotos Acabam se aposentando Até por falta de patrocínio Falta de dinheiro Mas não é o caso O próprio Ryan Newman Eu diria que se fosse um patrocinador forte Ele teria uma vaga Teria uma vaga Na categoria Olha Eu gosto do carro do Almirola Porque tá escrito É Abastecido com bacon Na parte de trás Ele é que nem eu Esse carro do Almirola Que é isso O Lipe Paiga Lado a lado A gente vê aí O Austin Sindic Vencedor das 500 milhas De Daytona Do ano passado E o Almirola Cinco voltas pro final A Almirola Aparecendo ali No lado de dentro O Austin Sindic Junta ao muro Na segunda fila Temos O Todd Gilland E o Kyle Larson Tá nervoso hein Ligeiramente a frente O Austin Sindic Olha só Vai sendo empurrado Pelo Todd Gilland Todd Gilland Vai nervoso ali Todd Gilland Que não participará Da temporada completa Zen Smith Participará de seis provas Ficou muito bom Este ano E é uma boa oportunidade Pro Todd Gilland ali Mostrar que Tem É capaz de mostrar serviço Olha só Agora a liderança É do Austin Sindic Ficou pra trás O Almirola Todd Gilland Em segundo hein Acabou a alegria do 10 Pelo menos neste momento Quatro voltas Faltando para o final Deste segundo duel Um duel muito mais animado Que o primeiro Todo mundo com muita vontade De avançar Entre os pilotos Que restaram na pista Três voltas A gente vê aí Uma batalha basicamente Entre os Ford E os Chevrolets Toyotas aparecendo em décimo Décimo primeiro Lugares Olha o Austin Sindic Vai lá em cima Fica na frente do Corey Lodge Vai balança Austin Sindic Balança de novo Que loucura Ali Pipaiga E o Todd Gilland É o líder da prova Olha o Danny Hamlin Abrindo uma terceira fila ali Tô tentando É O que aconteceu ali foi Um Ford Veio se meter Na frente dos Chevrolets E o Corey Lodge Fez certinho Ele tinha que ter conseguido Desviar Porque aquela fila Acabou com duas voltas No final Ficando muito pra trás Por causa do Sindic Todd Gilland Lidera Sérgio É E agora temos o Ari Calberoni Segundo ali A pressão em cima Do Todd Gilland Voltando Duas voltas Para o final Isso é deitona Galera Isso é uma prévia Das 500 milhas Que teremos No domingo Aqui no Band Esportes A partir Das 4h30 da tarde Amanhã Temos a Truck Series A partir das 9h30 Supermotor Às 9h E às 7h da noite No sábado Teremos A NASCAR Xfinity Series Toda emoção Deitona Aqui no Band Esportes E vamos ver Olha o Ari Calmirola Abre em relação Ao Todd Gilland Ari Calmirola Vai ficar na vantagem Todd Gilland Por baixo Última volta Em Daytona O duelo Está sensacional O Kyle Larson Vai empurrando O Todd Gilland E o Austin Sindic Empurra o Ari Calmirola Lipe Paiga Balançou Não vai dar Todd Gilland Segura Milagre em Daytona Mas bagunça Total Ali atrás E o Ari Calmirola Fica numa situação Bem mais tranquila Com o Austin Sindic E o Corey LaJoy Corey LaJoy Em terceiro Sérgio Lago O que é isso? Acabou a alegria Do Todd Gilland Eu não acho que acabou A luta pela liderança Ainda não acabou Vamos ver Vamos aguardar Momentos finais da prova Olha só se formando ali em cima Não vai dar pra ninguém Venceu! Ari Calmirola Ari Calmirola Prevaleceu E vai largar Na segunda fila Nas 500 milhas de Daytona Vai largar Na quarta posição No domingo Belíssimo trabalho E tá aí Número 50 O carro britadeira Do Conor Daly Vai para as 500 milhas de Daytona Peguei emprestado O termo Mas eu adorei Britadeira Definiu bem ali Você tava pulando tanto Que parecia o preço Olha Corridaça Eu gostei muito Desse duel Vou botar Essa Vitória Do Almirola Na conta Do Larson Porque o Larson Empurrou de uma forma Muito errada Assim como o Suárez Empurrou errado O Kyle Busch O Larson Empurrou muito errado Ali o Todd Gilland E quase causou Outro acidente Então pra mim Boa vitória do Almirola Ele que é um piloto Que manja desse tipo De pista Mas O que Mais ficou marcado É como o Chase Elliott Subiu e ainda conseguiu Roubar a quarta posição Ali do Cori Lajoi No final Que ele veio muito forte É Acabou uma certa bagunça Ali no final Uma pena Lipe Porque Estava se desenhando Um final realmente espetacular E no final O Kyle Larson Acabou terminando Na sexta posição Mas isso É irrelevante Porque Ele vai largar Na primeira fila igual Mas proporcionou Ajudou a nos proporcionar Um belo espetáculo Olha só Realmente Mas que Que trabalho Bonito do Todd Gilland Segurando Que salvada Eu gosto dele como piloto Sérgio Eu gosto dele É que entre O Todd Gilland E o Zane Smith Eu acho que o Zane Smith Tem mostrado Muito lá Na Truck Series Pra você não subir ele Pelo menos Cinco corridas E olha aí O Ari Camerola Tranquilo Na primeira posição